O Evangelho de São Mateus capítulo 13 versículos 47 a 53 Naquele tempo disse Jesus à multidão O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar que apanha peixes de todo tipo Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia Sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam Assim acontecerá no fim dos tempos Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos E lançarão os maus na fornalha de fogo E aí haverá choro e ranger de dentes Compreendestes tudo isso? Eles responderam, sim Então Jesus acrescentou Assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus É como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas Quando Jesus terminou de contar essas parábolas Partiu dali Caríssimo irmão, caríssima irmã A palavra de Deus que ouvimos hoje Nos aponta para o sentido da própria história Semelhante a parábolas que nós ouvimos anteriormente Como aquela do joio e do trigo Nosso Senhor Nosso Senhor, os elementos da natureza Hoje ele fala de peixes Fala do final dos tempos Aqueles que Terão feito as escolhas corretas E aqueles que serão queimados até pela própria liberdade mal utilizada Essa é a proposta que o Senhor nos faz Mas Aponta para uma outra coisa Que não é só do final dos tempos É que nós precisamos aprender A tirar do tesouro Coisas novas e velhas Aproveitar as lições do nosso dia a dia Hoje certamente Nós precisaremos fazer escolhas Haveremos de definir a nossa vida Buscando o que é bom Apontando para o alto Apontando para cima Para os valores do reino dos céus E não ficarmos presos, apegados A mesquinharias, a ninharias Que muitas vezes Tomam conta do coração das pessoas Que Deus nos ajude a escolher A buscar aquilo que é melhor A buscar o que é certo Com a força do Seu Espírito que nos conduz É palavra de vida eterna Amém